A necessidade da comunidade passou a funcionar o escolar municipal professor Geraldo Costa em homenagem ao professor de inglês do Colégio Estadual de Alagoa Grande. Atualmente a escola Geraldo Costa funciona com 347 alunos do ensino infantil e fundamental 1 dos anos iniciais. Este ano a escola traz como tema a comarca de Alagoa Grande, que é mais do que uma divisão administrativa. Ela é o coração pulsante da nossa comunidade. Temos a abertura com duas alunas trazendo a placa com a identificação da escola, seguida por uma aluna que traz a bandeira representando a instituição escolar. Logo em seguida, vem dois alunos vestidos com roupa do exército, trazendo a placa com o tema da escola, com marca de Alagoa Grande. No primeiro pelotão, vem dois alunos trazendo a placa com o ano em que foi fundada a primeira comarca de Alagoa Grande, em 1874, seguido por oito alunos trazendo placas com os nomes do primeiro juiz e promotor, e do juiz e do promotor atual, com alunos representando os mesmos. Dando prosseguimento, a escola lá atrás, um aluno com a faixa representando o primeiro prefeito de Alagoa Grande, Alexandre Cabral de Vasconcelos, de 1904 a 1907. Em seguida, duas alunas trazem um painel com alguns nomes de gestores do nosso município, representado no mapa da nossa querida Alagoa Grande. Logo em seguida, vem um aluno trazendo um painel com a foto e o nome do atual prefeito de Alagoa Grande, doutor Antônio da Silva Sobrinho. Uma homenagem ao gestor atual, que está na área de um tração de um nome do meu filho, de 17, seguido por quatro alunos, representando algumas das profissões exercidas por ele, ao longo da sua trajetória. O atual prefeito já exerceu as profissões de professor, empresário, engenheiro, e atualmente é professor do nosso município, onde com muito orgulho e amor, a nossa plena exerce sua profissão. Fernando Oliveira, por ter paixão pela cultura, resolveu por si só realizar o investimento de ter sua própria banda. E desde o início da sua ideia, a cada dia se alegra com a formação que pretende apresentar ensaios, apresentações e ensaios por onde passar. A banda Tomparra Isabel Amélia conta com a equipe de 48 músicos distribuídos entre percussão e sopro, um pavilhão nacional composto de três porta-bandeiras, dois integrantes que levam o nome da nossa banda como estandartes, uma baliza, um capitão-bó e duas meninas que melezam em nossa corporação musical. Além de uma religião que abraçou o profeta intitulado, segue a composição da diretoria. Direção, Fernando Carlos dos Santos Oliveira, Madrinhas, Socorro Santos e França Souza, Criador-Formador, Galvoni Almeida, Instrutor, Emanuel Russano, Figurino, Maria José de Souza, Tesoureira, Verônica Farias, Coordenação, Eduardo Aguiar e Rênio Kempis. Com vocês, a banda Tomparra Simples, Isabel Amélia, do município. A escola está localizada na rua Padre Berígio, funcionando nos turnos manhã e tarde, atendendo alunos da educação infantil ao Fundamental 1. Este ano, a escola traz como tema a economia do nosso município, a economia que representa momentos de grandes transformações para a sociedade alagoa-grandense. O distrito da escola se inicia com duas cuidadoras, trazendo uma placa com o nome da escola, seguido por cinco alunas, trazendo as letras iniciais da escola. Na sequência, vem uma aluna com uma placa com o tema da escola, economia, seguido por um aluno representando um maquinista do trem e um equipe de suporte do trem, representado por oito professores e uma cuidadora. Nossa economia alcançou o maior avanço com a chegada da linha férrea, representando o progresso da época e impulsionando o nosso desenvolvimento. O algodão foi o primeiro produto recrutado direto pela extensão rodoviária. Nossos aplaudos à representação do trem, que foi de sua importância para o município de Alago Grande. O segundo pelo pão representa Alvina Tanis, com um aluno representando o coronel e dois alunos representando os boias-fias, que trazem a fachada da Alvina, seguindo de seis alunos representando os produtos da economia do período. Açúcar, cana-de-açúcar e melasso. A representação da Alvina Tanis em frente ao palante principal. Alvina Tanis